Uma discussão de trânsito, já é outra coisa agora, é confusão. Terminou em confusão, manhã o açu. Tô falando que o povo tá nervoso, é discussão de trânsito, olha lá, mania. Você parou aqui, você fechou aqui, você fez não sei o quê. Ué, aquele é um pedaço de pau? Cruz crepe. De acordo com a polícia militar, um homem armado com facão? Você achava que ele era um pedaço de madeira? Um homem armado com facão, ele ameaça uma mulher quando ela foi defendida por um militar paisana. Ih, aí ele arrumou confusão, né? Ah, mas quem vai contar esse caso pra gente, esse aqui é o Lucas. Ô Lucas, o povo tava nervoso no trânsito lá em Manhoaçu, misericórdia. Olha só, Nico, o policial que estava paisana realizou ali essa intervenção durante uma ameaça relacionada a uma briga de trânsito na rua Olímpio Vargas, no município de Manhoaçu. Foi ontem à noite, de acordo com as informações do registro policial, um veículo estava parado, atrapalhando o fluxo de veículos, de carros ali naquela rua. O condutor que queria passar pediu ali o condutor que estava parado pra retirar o veículo, daí teve início a briga. Exaltado, um dos motoristas, o que estava parado, pegou, se armou com um facão que estava dentro do carro dele e começou a ameaçar o condutor do outro veículo e a esposa dele, que também estava no carro. Aí o sargento agiu, ele estava ali de folga, mas ele precisou intervir pra poder apaziguar a situação. Ele utilizou ali, se apresentou, utilizou a arma de fogo, retirou ela, apresentou-se como sargento da polícia, mas não precisou fazer o uso da arma de fogo, é claro. Mas se apresentou pedindo que o indivíduo do primeiro veículo, que tinha se armado com o facão, dispensasse aquele facão, desarmasse, mesmo sendo uma arma branca. O que foi feito? Ele se desarmou e aproveitou do tumulto para fugir do local da briga. Graças à ação desse sargento, a briga foi apartada e o tumulto depois foi recobrado e esse indivíduo suspeito ali que fez as ameaças, ele conseguiu fugir, conseguiu sair, antes da chegada dos demais policiais que estavam trabalhando. Volto com você. Ô Lucas, não sei se você tem aí o nome do sargento que estava apaisando, que apartou essa confusão toda aí. Ô Lucas, tem lá? Tem não, né? Mas aí, Lucas, às vezes o pessoal não coloca para não expor também o profissional, mas nesse caso aí, a intervenção dele foi positiva e eu sempre peço quando é assim, para a direção da polícia ficar atento, né? Na nota meritória, no elogio, para constar na ficha, porque ele pode ter apartado uma grande tragédia. E eu estou falando isso porque em Minas é comum essa atuação. Agora, já lá em São Paulo, Lucas, para você ter uma ideia, o policial em São Paulo, mesmo fardado, se ele não tiver de serviço, ele não entra em ocorrência nenhuma. A corporação proíbe. Proíbe. Ele está aqui indo para a casa de ônibus, carona, quando você tem uma confusão, ele fica quietinho. Porque depois ele sabe que vai respingar para ele. Se o rapaz insiste em usar o facão, ele tem que usar a arma ali. Como é que faz? Entendeu? Pensando nisso. Obrigado, viu, Lucas, por sua informação aqui, ô gente. É... O povo está nervoso. O que está acontecendo, Bebiano? Discutindo no trânsito. Pode acontecer, gente, de o outro fechar ali. Aqui em Valadar, vocês estão mexendo nas ruas, né, Lamonier? Aí algumas ruas estão desviando o fluxo. Não, pessoal, no fim da tarde. Calma, gente. Eu sei que vocês têm que ir para a faculdade. O outro tem que ir para o hospital visitar a mãe. O outro nasceu neném, eu sei, gente. Mas, nosso Deus, sem xingamento, sem buzinação na cabeça da gente. O povo está nervoso. Aí isso está gerando estresse no trânsito, rapaz. Isso aí podia virar uma tragédia. Igual eu contei aqui do caso anterior lá do motorista da Valadarense, que tem que estar preocupado em cobrar a passagem, dirigir, saber se o pedestre pode escorregar e cair na frente dele. Olha lá o que tem de trem que está no contexto do trânsito. Então, gente, vamos ter calma aí. Pelo amor de Deus. Misericórdia.